Oi gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pra quem não me conhece, meu nome é Eduarda e hoje então eu queria fazer um book haul diferente. Porque eu queria falar com você sobre comprar livros usados e por que você deveria fazer isso com mais frequência. Eu postei há um tempo atrás um vídeo que eu falei que era o último book haul do canal, pelo menos eu achava isso. Até que chegou esta semana pós-páscoa e apareceu um motivo muito nobre pra eu fazer um novo book haul, que eu fiquei muito feliz de poder fazer ele, que é então estes livros aqui e mangás, tem mangás aqui no meio. O que todos eles têm em comum é que eles foram comprados usados. E considerando que as aquisições foram muito boas, eu achei que valia a pena fazer um book haul mostrando pra vocês os livros que eu comprei. E pra cada livro que eu comprei usado, eu vou dar um motivo pra você comprar livros usados de pessoas, de pequenos negócios, de sebos também. E é o seguinte, eu sei que comprar na Amazon é legal, adoro comprar coisas na Amazon. Chega rápido, tirar o livro do plástico e sentir aquele cheirinho de livro novo, nossa, maravilhoso. Deixar o Jeff Bezos ainda mais rico. Inclusive, se você for deixar o Jeff Bezos mais rico, faça isso com o link do canal, por favor, assim você me ajuda a comprar livros usados de terceiros. Mas então hoje eu vou estar saindo em defesa de livros usados e então lá vai alguns motivos do porquê você deveria dar uma chance pra eles também. O primeiro motivo que eu separei pra vocês é que eu tenho o livro dos Baltimore que eu peguei no sebo. Ele tá novíssimo, tipo, literalmente novo. Eu nem sei se ele foi lido, provavelmente ele foi lido uma vez e depois a pessoa deixou no sebo, então tipo, ele tá novo. Esse é o primeiro motivo do porquê você deveria comprar livros usados. Às vezes você encontra um livro em excelente estado, por um preço muito mais barato do que você vai encontrar em qualquer outra loja, em qualquer Amazon da vida. O livro dos Baltimore é do autor Joe Dicker, que ele é também autor de vários livros famosos, o verdadeiro caso sobre Harry Cabert. Tem também aquele, o Mistério do Quarto 622, que é mais recente, mas a questão é que ele é um autor que ele tá fazendo bastante barulho e tal. Então eu fiquei muito feliz, eu tô curiosa pra ler esse autor, fiquei feliz de ter conseguido, então, o livro dos Baltimore. Vai ser meu primeiro contato com o autor. A segunda coisa que eu tenho pra mostrar pra vocês nesse book haul é o mangá, então, Solanin, que eu comprei de uma moça. E eu sei que esse mangá vai ser reimpresso pela LPM Pocket, mas eu consegui comprar esses dois volumes aqui por R$15, e eu fiquei muito feliz com a minha aquisição. E o segundo motivo pelo qual você deveria, então, comprar livros usados é que você ajuda pessoas que estão se desfazendo dos seus livros a ganhar um dinheirinho a mais. E às vezes as pessoas se desapegam de livros consideráveis por R$10, R$15. Eu comprei uma edição de Fahrenheit 451 em inglês por R$10. Eu comprei um hardcover em inglês, que é Mosquitaland, por R$15. Eu tenho aqui, inclusive, a trilogia da Calamidade, que é outro livro do Brandon Sanderson, que é Coração de Aço, Tempestade de Fogo e Esqueci o Terceiro, por R$30. Dez volumes cada um, não. Dez reais cada volume. Não é a trilogia Calamidade. É Executores. Esqueci. Calamidade é o nome do terceiro volume dessa trilogia. Quando eu pago R$10 no livro, eu confesso que eu viajo no tempo para uma época em que tudo era mais fácil e que livros por R$9,90 eram comuns. Triste, mas tudo bem. Continuando. Como eu mostrei já pra vocês o box de Mistborn, esse aqui vai representar o terceiro motivo pelo qual você deveria comprar livros usados, que é você encontra livros que são muito difíceis de achar. Mas também, se você der sorte, você consegue encontrar uma pessoa que cobre um preço legal por um livro que não tá mais em circulação. Quando você tá praticando um idioma e você quer ler coisas em inglês, você tem a opção de olhar na internet, comprar e-book, etc. Mas, se você é daquelas pessoas que prefere ter o livro em mãos, pra poder ler e fazer anotações, eu sou assim, eu recomendo que você compre livros usados, porque aí você consegue achar coisas como essas aqui. Esse aqui eu peguei no Sebo, e são dois livrinhos em francês, que eu comprei porque eu estudo francês e tal, e meu namorado também, então a gente vai dividir, ou não dá pra ver nada, mas enfim, nós vamos dividir os livros e vamos ler juntos, praticar a leitura, praticar a compreensão, etc. Tinha mais livros em francês no Sebo, mas eu não peguei, eu vou voltar lá pra pegar os outros, inclusive. E eu também peguei no Sebo o As in Court, do Bernard Cornwell, e assim, eu peguei esse livro, porque eu tenho ele em português. Então eu vou fazer uma leitura comparada, que nem eu fiz com o Fahrenheit 451, que eu leio um pouco em inglês, depois eu vou pro português pra fazer uma comparação da tradução, pra ver uns termos que eu não entendi, assim, vocabulários novos e tal. Eu gosto muito de fazer essa leitura comparada quando eu estou lendo livros em inglês, assim, me ajuda a memorizar melhor a história e alguns termos que eu não conhecia antes. Então, comprar livros em outros idiomas é uma alternativa mais barata se você for procurar livros usados de pessoas que estão vendendo na internet, ou de Sebo. Aqui na minha casa eu tenho alguns livros em inglês, e eu posso dizer pra vocês com total certeza que eu tenho só quatro livros novos que eu comprei em inglês. O resto tudo eu peguei em Sebo. Eu comprei de pessoas, etc. Me pareceu uma alternativa mais barata, mais em conta pra mim, e assim, me agrada muito poder consumir livros em inglês pagando pouco. Isso não tem preço. Esse é o quinto motivo que eu vou dizer pra vocês, que é, você pode apoiar pequenos negócios comprando em Sebo. Todos esses quatro livros eu busquei no Sebo, e são bons livros, eram livros que eu queria, eu ajudei um pequeno negócio, eu gosto de comprar de pequenos produtores, assim, pequenos comerciantes e tudo mais, porque, eu não sei, me sinto melhor, sabe, eu gosto. Eu gosto de comprar na Amazon também, porque é legal, o livro novo, como eu já disse. Sim, mas eu acho que, cara, ir no Sebo é legal, o ambiente é legal, é uma coisa mais íntima. Eu gosto, eu ia direto em Sebo antes da pandemia. E assim, isso me deixa muito feliz, eu gosto de ajudar pequenos negócios aqui da minha cidade, ou mesmo comprar de Sebo na internet, você também pode, você ajuda. Pela estante virtual é uma alternativa, caso você não encontre na sua cidade, tem o mercado livre também. Inclusive, se você quiser dar uma olhada no acervo do Sebo, em que eu costumo comprar, eu vou deixar o link deles da estante virtual aqui na descrição. Eles têm o Instagram também, que eu deixo aqui, pra você dar uma olhada e seguir, eles estão sempre postando coisas novas que chegam lá. Você pode falar diretamente com o dono pelo Facebook, vou deixar todas as informações aqui embaixo. E pra finalizar o vídeo, o sexto motivo pelo qual você deveria dar uma chance pra livros usados é que às vezes você não gasta dinheiro ao adquirir eles. Por quê? Estes livros aqui que eu peguei no Sebo, eles foram trocados. Eu levei livros da minha estante aqui, levei pro Sebo, ele me deu um valor, e eu peguei esse valor em livros. Então eu não gastei dinheiro. E assim, é muito bom a sensação de você se desapegar de alguns livros que você sabe que você não vai ler, levar pro Sebo, e vou levar pro Sebo, ou pra alguém que você marcou de trocar um livro, e voltar com um livro que você quer realmente ler, sabe? Isso é muito boa a sensação, sabe? Dá um feliz... Sem falar que quando você desapega da sua estante pra trocar por outros livros, né, ou mesmo vender, você tá tirando livros da sua estante que estão parados e que você provavelmente não vai ler, e eles estão a caminho de encontrar alguém que de fato possa lê-los e aproveitar a leitura. E isso me deixa feliz, tá, gente? Eu sei, eu sou meio boba, mas eu acho isso muito alegrinho, não sei explicar. Eu gosto, eu gosto disso. Bom, gente, esse aqui foi então o meu book haul novo, assim, depois de um tempo aí sem fazer book haul. Tentei fazer uma coisa diferente, enfim, incentivar novos hábitos, considerando a pandemia. Talvez você, que queira continuar consumindo livros, ainda não possa gastar muito. Quem sabe você não começa, então, a consumir livros usados como uma maneira de economizar, caso você esteja precisando. A gente sabe que essa pandemia tá difícil. Aqueles números idiotas que ligam, você atende, eles não falam nada, eles ligam. Eu odeio esses números. Enfim. Como é que eu tava falando antes? Enfim, eu tava tentando fazer um vídeo que não fosse só expositivo, dizer, olha só, consegui esses livros. Eu tava querendo fazer uma coisa diferente. Mostrar alguma coisa a mais. Quem sabe você não muda a sua mentalidade e começa a consumir livros usados. E é isso. Acho que é uma prática que traz bastante benefício pra várias pessoas, pra você, pras pessoas que você compra, pros negócios que você compra. Enfim. Agora eu queria saber de você. Você tem o hábito de comprar livros usados? Se sim, onde você compra, na sua cidade, na internet, pelo instante virtual. E se você compra livros usados, qual foi o melhor livro usado que você já comprou e que te deixou, tipo, muito feliz? O meu é Mistyborn. Com certeza é Mistyborn. Tanto que ele foi, né, o motivo de eu estar fazendo tudo isso. No meu Instagram, inclusive, eu criei um destaque pro momento em que eu comprei o Mistyborn e cheguei em casa e mostrei pra vocês. Eu fiquei muito feliz porque eu participo da maratona, maratona não, da leitura coletiva organizada pela Tamiris e pela Mayra, do All About That Book. Eu fiz resenha de Mistyborn, inclusive, vou deixar o card aqui em cima, ou você dá uma procurada aí no canal. E era isso. Bom, gente, esse foi o vídeo de hoje, então. Muito obrigada por ter assistido até aqui e espero você no próximo vídeo. Tchau, tchau.